Democratas no Senado suspendem votação do Dream Act. Na quinta-feira do dia 9 de dezembro, democratas no Senado suspenderam de votação o projeto de lei que permitiria que alunos ilegais regularizassem o status migratório nos Estados Unidos através da educação ou serviço nas Forças Armadas. A ação ocorreu depois que republicanos recusaram-se a votar em uma versão da proposta que havia sido aprovado pela Casa dos Representantes na quarta-feira do dia 8 de dezembro. Ao invés de forçar a votação do Dream Act, o senador Harry Reid, líder da maioria, suspendeu a tentativa, provavelmente, para que possa fazê-lo posteriormente. E o Notícias Diárias desta quarta-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri